Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro Guerreiros da Luz Volume 1 Capítulo 5 A partir daí começaria um dos períodos mais difíceis da minha vida. Pouco a pouco veria tudo desmoronar, tudo em que eu tinha investido tempo e dedicação. Eduardo era peça-chave que me ajudou a permanecer em pé. Ele continuava trabalhando normalmente, de forma que eu passava os dias sozinho até o horário de saída dele. Arrumei então um emprego de meio período que pagava bem, em relação à residência. Aquele emprego não me desgastaria como trabalho no hospital e ainda me garantiria sustento pessoal que, naquela hora, era a única coisa que importava. Não houve nenhuma dificuldade em empregar-me, bastou uma curta conversa com o responsável, e logo assumi o lugar. Trabalhava 18 horas semanais divididas em três vezes num serviço de remoção. Ou seja, eu somente tinha que transportar pacientes de um lado para o outro, de ambulância. Meu papel era exclusivamente não deixar que nada acontecesse durante o trajeto. Mas como tal emprego era chatíssimo? Não aguentei por muito tempo. Normalmente eles faziam a gente ficar além do horário e não pagavam hora extra. O tempo que eu passava lá esperando as remoções era insuportável, nem tinha uma sala confortável para ficar. O mais interessante mesmo era empoleirar na moreta de entrada para ver o movimento da rua, ver passar os transeuntes. Isso me distraía e fazia com que o tempo passasse mais rápido. Às vezes eu comprava um picolé e ficava ali no solzinho da manhã. Saí logo dali e fui fazer um outro bico. Trabalhei então numa rede de ambulatórios escolares que era coordenada por um médico pediatra. Meu serviço era atender aos estudantes. Que normalmente não tinham nada e estavam só a fim de sair da aula para um passeiozinho. Eram só dores de cabeça, cólicas, crises de asma, bobagens assim, e eu tinha que ter toda a paciência do mundo. Confesso que paciência não estava sendo meu forte naqueles dias. Claro que também não suportei aquele serviço infame. Então acabei trabalhando numa academia que me pagava até que bastante bem. Fazia exames médicos. Era super tranquilo, sem estresse nenhum e tão repetitivo e tedioso que, enfim, o inevitável, acabei largando. E desta vez foi de verdade. Nem eu me reconhecia. Não conseguia mais levar adiante a minha vida, e muito menos aqueles empregos tolos e aborrecidos. Precisava parar. Era preciso atender as gritantes solicitações da minha alma. Dificilmente abandono as coisas sem tentar muito antes. Aquele era o meu limite. Embora não percebesse claramente, minhas atitudes e incapacidade de avançar de forma coerente revelavam o quanto estava desestruturada. A melhor opção foi o refúgio da minha casa. Então foi o que fiz. Larguei tudo o que dizia respeito à prática clínica. E simplesmente fiquei em casa. No início foi bem difícil. Era estranhíssimo não ter nada para fazer. Bom, mas eu não conseguiria mesmo fazer nada, nem que quisesse. Me senti extremamente cansada de tudo. Continuava sem conseguir me concentrar em nada, me entreter com nada. Não conseguia querer nada. Essa era a verdade. Eu não queria nadar e só que o tempo passasse, passando, me trouxesse paz de alguma forma. Todo esse processo que acontecia comigo não era consciente. Não era algo que eu tivesse parado para pensar e decidisse por mim mesma. A realidade é que não escolhi as coisas dessa maneira, apenas aconteceu assim. Foi o curso natural. E eu me vi numa espécie de deserto, um tempo de reclusão, de fuga, de um desespero silencioso. Interno. Só meu. Não se exteriorizou muito. A primeira e principal consequência daquela agonia interna foi a incapacidade de desenvolver qualquer atividade útil. Mas não creio que eu me desse conta desta agonia, deste sofrimento. Estava ali. Mas não tinha passado plenamente para a consciência. Estava guardado. Escondido. Amortecido. Eu não me dava conta plenamente. Estava muito abaixo da superfície. Tudo que consegui perceber foram os seus efeitos. Eu vivi em função deles, porque eram mais fortes do que eu. Por fora, aparentemente, estava bem. Uma boa parte do tempo. Em outros momentos, estava mal passava do riso ao mau humor, tinha as emoções instáveis. Estar com Eduardo era a única válvula de escape, a única saída possível. Não creio que conseguisse suportar aquela fase sozinha, quanto mais superar. Ele foi tão importante naquele tempo que, para mim, o dia só começava na hora em que eu o encontrava, depois do serviço. Quando a gente saía para comer, conversar, dar um pouco de risada, e ele me contava coisas do serviço, do dia a dia. Eduardo foi muito presente em todos os sentidos. Foi paciente e amoroso, nunca economizava esforços para me agradar, tudo o que eu precisasse e estivesse ao seu alcance ele procurava dar e fazer. Eduardo não economizou em atenção, em carinho, em compreensão. Agora já me conhecia melhor. Gostava de mim por mim mesma, e já não fazia nenhuma comparação inconsciente com Thalya. Eu a havia suplantado. Naquele período, Eduardo também foi muito solícito para com minha mãe. Começou a frequentar minha casa mais assiduamente porque sentia intimamente ser necessária a sua presença. Agora éramos apenas nós duas e a casa parecia muito vazia. Marco estava novamente fora e só voltaria no meio do ano. Minha mãe desdobrou-se como pôde para continuar dando andamento na agenda de concertos de meu irmão, coisa que antes era função do meu pai. Aos poucos aquilo começou a minguar, e realmente os últimos concertos agendados foram naquele mês de julho. Depois parece que as portas se fecharam completamente. Todo o esforço de minha mãe em continuar aquele trabalho foi cada vez mais dando em nada. Ia começar um período muito difícil para minha família, certamente o mais difícil de todos. E era apenas o começo. Mas mamãe apegou-se à igreja. O que nunca tinha acontecido, aconteceu então. E, como recém-convertida, ela teve assistência durante um tempo da minha antiga igreja. E que mais? Eu tinha começado uma terapia com uma psicóloga cristã há alguns meses. Ela foi indicada por alguns irmãos da nossa igreja que também faziam análise. As referências que recebi foram ótimas, ela parecia ser uma pessoa de muita confiança. A própria esposa do pastor William, que também era psicóloga, tinha me aconselhado a fazer aquele tipo de trabalho. Então, ao invés de continuar conversando com o pastor William e o pastor Ronaldo, passei a pagar pelas consultas com a psicóloga. Nossa igreja julgava muito importante e benéfico aquele tratamento da alma. Eu estava gostando bastante da terapia, era melhor do que aquela que tinha começado na época em que tranquei a matrícula. Agora parecia ser uma coisa mais profunda, o que era bom, porque aos poucos a gente vai aprendendo a se conhecer melhor. Foi importante especialmente naquele momento difícil. No final de junho comentei com Eduardo, meu irmão vem para as férias com uma amiga de novo, uma pianista. Apesar de haver poucos concertos. Mas não era bem quem ele queria, a amiga dele não poderá vir, não sei porquê. Ele vem com essa outra moça meio que de última hora. De fato a tal da moça veio. Mas era tão estranha, tão esquisita, e acabou ficando quase três meses em casa. Só deu confusão. O clima foi mesmo daqueles. Porque tudo estava horrível, nós também estávamos horríveis com os recentes acontecimentos. Ter alguém estranho dentro de casa era pesado, pelo menos para mim. A moça não falava inglês fluente, nem nós. Foi difícil ter que conviver com alguém que não falava minha língua e o tempo todo estava ali. Porque agora eu também estava ali o tempo todo. E aquilo me incomodava bastante. Não gostava de sentir-me observada, tirava minha liberdade. Sei que para minha mãe também não devia ser fácil. Depois de dois meses, quando finalmente ela ia embora, um ou dois dias antes do embarque, tudo acertado, e de repente apareceram aquelas lesões de catapora no seu corpo. E não pôde embarcar. Aquilo custou mais um mês do Brasil, e o restante das férias do Marco. Confesso que eu não aguentava mais. Três meses é muito tempo. Por mais boa vontade que se possa ter. Todo mundo é humano, tem limitações. Bastava estar sentada à mesa e sair alguma confusão, normalmente eu acabava sendo acusada de alguma coisa, porque o normal era que eu fosse errada. Marco era o filho que estava fora, o filho esperado. O bom filho. Já eu era a que tinha jogado tudo fora. A filha má. Mesmo sem perceber, minha família acabava me pondo na tribuna dos réus. Por causa disso eu estava sempre envolvido em uma cena de constrangimento atrás da outra. Em quase todas as confusões lá estava eu, a destruidora de lares. Agora imaginem só os olhares daquela menina estranha, as caras de julgamento. É fácil fazer ar de santo e apenas observar o circo pegar fogo. Isso era o que mais me exasperava. Minha mãe não se conformava que eu estivesse em casa sem fazer nada, e mais de uma vez ela me mandou arrumar um emprego e trabalhar. Eu não tinha dinheiro para nada. Aquilo era uma coisa constrangedora porque dependia de minha mãe para tudo. Quem pagava agora a minha terapia era ela. E não era barato. Eduardo supria uma boa parte das minhas necessidades de bom grado. Comprava roupas, cosméticos, objetos de uso pessoal. Engordei, o que era terrível, o pior de todos os castigos. Eu me sentia um lixo, um verdadeiro lixo, nada mais do que um lixo. Minha depressão foi tão grande que a psicóloga achou por bem mandar-me a um colega psiquiatra para uma avaliação. Ela achava que eu deveria tomar medicação, mas somente o médico poderia receitá-la. No dia da entrevista fui sozinha até o consultório dele. Lá pelas tantas não resisti perguntei, quanto disso que eu estou vivendo hoje pode ser, digamos assim, espiritual? Pergunto isso porque sei que o senhor também é cristão e entende que nem tudo é apenas problema da alma. Ele parou de escrever durante um tempo mas não hesitou na resposta. Olha, não acho que isso tem alguma coisa a ver com demônios, se é isso que você está dizendo. Minha opinião sobre isso está formada. Na verdade essa história de demônios é fruto principalmente da cultura afro que está impregnada no nosso povo. Jesus já venceu na cruz e a batalha já terminou. O amor de Deus permeia tudo. Entendi bem o que ele quis dizer, para bom entendedor meia palavra basta. Que opinião mais estranha? Completamente fora de tudo o que eu já tinha ouvido. Como que ele podia acreditar em algo assim? Em outras palavras, demônios não existem. São fruto de imaginações férteis, de pessoas ignorantes, de culturas místicas, continuou ele. Ah! Procurei dar um tom de voz normal à interjeição. Fiquei quieta e deixei de lado. Nesse aspecto acho que ele não está muito apto para opinar, não. Mas o que eu vinha sentindo não parecia ser só uma depressão. Mesmo sem saber das ameaças de Itália, tinha que haver uma influência espiritual maligna em algum lugar. Não era possível. Eu conheci os sinais clínicos da depressão. E, mesmo que não fosse só isso, compreendia que estava também passando pelo luto. Mas parecia ir além. Além disso. Só eu sei como me senti. Caindo num poço que não tinha fundo, sem conseguir contemplar nada. Mas, mesmo que houvesse um fundo espiritual no meu caso, eu não tinha nenhuma ideia de como lidar com isso. Aliás, não tinha condições de fazer nada, orar, jejuar, buscar ajuda. Saí do consultório médico com a receita, eu tomaria remédios durante mais de um ano. Não foi somente aquele remédio que eu tomei naquele período. Ao todo eram sete tipos diferentes. Para emagrecer, para dormir, para tratar distúrbios hormonais. Esses distúrbios hormonais apareceram e demoraram muito a resolver. Já em se tratando de distúrbios do sono, isso era coisa antiga. Eu nunca tinha sido mesmo uma pessoa de dormir bem, exatamente como meu pai. Mas então o problema cresceu vertiginossamente e as situações de desconforto potencializaram assombrosamente. Todo tipo de alteração eu consegui ter, ou não conseguia pegar no sono, ou acordava muito tempo antes do horário, e não voltava a dormir, ou acordava vezes sem conta durante a noite. Essa foi a pior de todas. Eu chegava a acordar seis, sete vezes durante a noite. Não dormia mais do que uma hora, uma hora e meia seguidas. E essa mutilação de sono durou meses. Dá para imaginar o quanto eu estava cansada? Mais ainda do que antes, porque agora o fato de ficar em casa estava muito longe de ser sinônimo de descanso. As pessoas olhavam de fora e talvez pensassem que eu era mais uma daquelas vagabundas que encostam o corpo e são parasitas da família. Mas só eu sei o que passei. Uma coisa é certa, sempre fui ativo e dinâmica. Aquele marasmo não combinava comigo. Quem me conhecia melhor, sabia que alguma coisa estava errada. Bem, mas se por um lado eu vivia isso, era no meu íntimo que vivia. Comentava com a terapeuta todas as coisas, desabafava, contava como estava me sentindo. Quanto a Eduardo, encontrei nele um companheiro fiel e um coração disposto a ajudar. Ele ajudava na medida em que, ao seu lado, eu encontrava sossego, descontraía e, principalmente, podia ser eu mesma. Podia brincar, rir, falar sobre qualquer coisa e também chorar se fosse preciso. Ele conheceu todas as facetas da minha personalidade, ele viu o que mais ninguém viu. Eduardo viu a verdadeira Isabela. O bom e o ruim. Na verdade, ele foi, antes de tudo, um grande amigo. Era isso que eu mais precisava. Por que os namorados primeiro têm que ser grandes e indispensáveis amigos? Se assim não for, acho que o relacionamento não tem o menor futuro. Passaram-se os meses. Agora já se podia dizer que o nosso relacionamento tinha futuro. A gente se via com muita frequência. Isto quer dizer, todos os dias. Todos os dias eu o esperava na saída do serviço. A gente jantava no shopping nos dias em que ele não dava aula de Kung Fu. Há alguns meses Eduardo retomara a prática do Kung Fu. E dava aulas numa pequena academia de ginástica perto do trabalho. E, pasmem, eu era sua aluna. Adorei, foi bem legal. Primeiro porque achava o máximo ver Eduardo dar aula. Meu namorado era um chuchu. Depois, porque tinha vantagens em ser a primeira dama das artes marciais, Eduardo tinha desconto na minha mensalidade. Ele reclamava que eu era indisciplinada a pacas, numa boa, e não tinha um pingo de respeito por ele como professor. No que sou obrigada a discordar. Eduardo queria que eu pedisse licença para sair e entrar na sala, como qualquer aluno. Não me importava de fazer isso, mas às vezes ficava parada na porta esperando, e ele nem olhava para mim. Então, fazer o quê? Entrava e saía ao meu meu prazer. Isabela, você é aluna, tem que se comportar como aluna. Como fica minha moral na frente dos outros alunos? Eduardo pegava no meu pé. Então, olha para mim. Além de ser aluna, em primeiro lugar sou namorada, tá? Não me deixa parada na porta. Ele não ligava muito, nem eu. Mas procurei fazer como ele queria. Eduardo procurou também olhar com mais rapidez na minha direção. Fora isso, ele costumava elogiar, você é uma boa aluna, com facilidade em aprender e que não tem medo de jogar o corpo no chão. Como você gosta de dar mortal, hein? Pois é, nenê, eu adoro. Pena que não sai muito bom. Você tem que me segurar. Mas vê se não fica dando muito palpite no meu esquema de aula. Você gosta de sugerir que eu dê aquilo que você gosta de fazer. Até parece. Você tem que parar de ser indisciplinada. Não gosta de fazer flexão de braço. Eu vejo muito bem. Sempre fica fazendo abdominal nessa hora. Não gosto de flexão de braço. Mas como estão as minhas sequências, hein? Hein? Os tóis chá? Vou poder fazer exame? Eu aprendi tudo, tudinho. Estou sabendo tudo. Sem flexão de braço você não passa, dizia Eduardo com ar irônico. Eu fazia bico. Aí ele voltava a dar uma opinião sincera. Os tóis chá estão bons. Sua postura está boa e você tem boa coordenação motora. Aprende fácil. Mas vai cair flexão de braço. Treinei flexão de braço. Eu também adorava organizar os eventos de Eduardo. Ia ter uma apresentação de todas as modalidades da academia. E ele iria participar fazendo uma demonstração. Me empolguei com o assunto. Ajudei em tudo. Insisti que Eduardo contasse toda a história da arte marcial para contextualizar a apresentação. E isso em perfeita sincronia com a música. Eu organizei tanto o texto quanto a música. Eduardo reclamava. Mal chego na sua casa. E tome ensaio do texto. Com musiquinha de fundo. Aí! Só queria ajudar. Fora isso, eu também podia fazer outras aulas além do Kung Fu. Costumava assumir de propósito só para mexer com Eduardo que, quando assustava, já não sabia mais onde eu estava. Podia estar fazendo flamenco ou cardiofundo. As donas da academia já estavam meio implicadas comigo. E questionavam com Eduardo. Sua namorada está fazendo todas as aulas de todas as modalidades que temos aqui. Nós oferecemos apenas uma aula de demonstração em uma modalidade. Ela fez um monte de aulas. Eduardo ria. E eu também. Ele não me dava bronca. Basta ter uma regrinha para você desrespeitar, Isabela. Eu não sabia. Eu pedi aos professores. Como eles deixaram, não foi de propósito. Logo depois, Eduardo recebia outra reclamação da namorada. Ela está monopolizando a única esteira da academia. Ela não pode usar os aparelhos de musculação. Como eu tinha muita resistência, ficava às vezes uma hora na esteira. E realmente experimentei um pouquinho da musculação. Novamente Eduardo dava risada, nos bastidores, é claro. E me pedia para usar a esteira em horários que tivessem poucos alunos. E explicava, a musculação é só mesmo para quem faz matrícula. Obedeci. Falando em alunos, fizemos amizade com alguns daqueles que faziam Kung Fu. Dentre eles, uma menina que era minha companheira. Uma vez todos nós saímos para comer pizza e tomar sangria. A gente dava tanta risada que não conseguia nem comer. Realmente Eduardo e eu éramos muito amigos. Não existiam segredos um com o outro. Brigas aconteciam às vezes, mas eram por motivos pouco consistentes. E pouco frequentes. Novamente chegou o dezembro e a época das festas de fim de ano. Eduardo e eu completamos um ano de namoro. Estávamos animados para comemorar a data. Há seis meses tínhamos comprado alianças de prata. A aliança de compromisso. Bonita, e com o nome gravado dentro, era gostoso tê-la no dedo. Agora, no início do segundo ano de relacionamento, começamos a pensar realmente no noivado. Nós nos conhecíamos melhor e sabíamos que valia a pena investir um no outro. Por incrível que pareça, Eduardo era fiel a mim. Claro, eu achava isso muito natural. Nem podia ser diferente. Ele era extremamente sincero e devotado a mim, e vice-versa. Mas antes ele nunca tinha sido desse jeito. Fidelidade era uma palavra que não existia no seu vocabulário. No entanto, agora que eu conhecia bem Eduardo, percebi o quanto ele estava mudado nesse aspecto. O quanto ele tinha sido transformado. Obviamente que ele continuava levando as suas cantadas, as moças continuavam atrás dele. Mas Eduardo já não queria se envolver, não dava a mínima abertura. Era engraçado ver, e ouvir contar, as cortadas que ele dava de vez em quando na mulherada mais ousada. Não dava espaço mesmo, não brincava. Era sério de verdade. E eu estava satisfeita. Então, por tudo isso, e por muito mais, a gente estava super feliz em comemorar um ano. Combinamos direitinho aonde a gente ia, um barzinho super gostoso, aconchegante, com mesinhas ao ar livre, lá nos jardins. Nessa época eu e Eduardo ainda gostávamos dessa onda de barzinho, de vez em quando bem que a gente ia. Hoje já não tem mais graça, a gente cresce e muda a cabeça. Mas naquelas alturas, a transformação de caráter, essa coisa de deixar o mundo e abraçar mais e mais a vida cristã acontece na medida em que vemos necessidade de fazer isso. O ser humano nunca vê essa necessidade sem ser confrontado antes, sem ser colocado em xeque. Sem perceber as consequências funestas dos seus atos. Nós dois éramos cristãos e queríamos levar o cristianismo a sério. Isso era fato. Mas ainda havia em nós um monte de coisas a serem lapidadas. Coisas que a gente não enxergava. Tudo isso foi um processo. Essa transformação não aconteceu do dia para a noite. Por sinal, os barzinhos acabaram sendo outra fonte de desabafo para mim. Por que, apesar do período crítico ter passado, eu ainda sentia minha vida em ruínas, e vez por outra, um certo mal-estar me pegava. Mas eu tinha aprendido, sem querer, que beber um pouco além da conta dava uma tremenda aliviada na tensão. Foi sem querer mesmo. Até aquele época da minha vida eu nunca tinha bebido de verdade, não via graça. Mas um dia a gente estava fazendo um pouco de hora no Sesc, depois do serviço de Eduardo, e resolvemos ir comer alguma coisa ali na choperia. Olhando para o cardápio vi aqueles todos, com nomes pitorescos, e a descrição bem embaixo. Eu gostava de bebidas doces, então resolvi provar um deles. Escolhi um tal de com ondas tropicais, preparado com curaçal blue e tequila. Eduardo não fez caso que eu pedisse o meu drink. Então pedi mesmo. Tinha realmente uma cor bonita, azulado de verdade, cheio de gelo enfeitado com um chapeuzinho colorido. O gosto era melhor ainda, nem parecia forte. Por isso fui tomando sem cuidado nenhum. Desceu liso, maravilhoso. Mas como essas bebidas enganam, eu não sabia disso, acho que está subindo um pouquinho. Só um pouquinho. Continuamos conversando, comendo uma tábua de frios para acompanhar. Os frios não serviram para atenuar o efeito e então eu senti aquela sensação pela primeira vez. Tudo estava meio diferente, estava mais colorido, mais engraçado, a cabeça parecia um pouco leve, me senti animada. Quando fui pegar não sei o que na bolsa, ela pareceu mais pesada do que o normal e caiu no chão. E aquilo foi a coisa literalmente mais engraçada, mais engraçada do mundo. Comecei a rir. Tanto que não conseguia mais parar. E ria, 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 apoiava a cabeça na mão, na mesa, e era só quá, quá, quá. Ah, 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 ah. Ai, que graça! Já estava passando mal de tanto rir, as lágrimas já pulavam dos olhos. Eduardo achou graça, e até mesmo o garçom que estava nos servindo também parecia se divertir porque eu já tinha passado da conta. Realmente. Mas como aquela sensação era divertida? Como tirava dos ombros um peso incrível? Como fazia a vida parecer bem melhor? Como aliviava? Eduardo pagou a conta depois que rimos muito, e quando saímos para a rua eu ainda estava alegre, cantarolando e pulando, feliz da vida. Ia saltitante pela calçada. Depois disso volta e meia eu queria experimentar de novo a mesma sensação. E bebia mesmo. Naquela época, Eduardo não via mal. Já tinha visto coisa pior na 29, já tinha ele mesmo bebido muito. Então deixava eu aproveitar porque não achava que fosse nada demais. Desde que ele estivesse sóbrio. Alguém tem que estar sóbrio. Ele dizia sem pruridos. Eduardo sabia que eu não estava num dos dez melhores momentos da minha existência. Se aquilo me deixava mais aliviada, ele concordava também. Hoje vejo quão perto eu andei do precipício. De repente, eu podia desenvolver de fato alguma dependência química, ficar dependente do álcool de verdade. No fundo, no fundo aquilo era uma literal explosão da minha alma. Essa explosão se manifestou de várias formas. O abandono do trabalho, os problemas de saúde, de sono, de depressão, as brigas familiares, e, agora, a última delas. Encher a lata. Em última análise, todo o meu comportamento podia ser traduzido em uma só palavra. Um grito agudo. Um desabafo de quem passou muito tempo com a válvula da panela de pressão entupida. A morte do meu pai foi o estupim da explosão. E a explosão, ruidosa, não é bonita de se ver. Faz o maior estrago, a maior sujeira, a maior mixórdia. E pode machucar quem está por perto. Mas nem eu nem Eduardo queríamos perder tempo filosofando nisso. A gente queria só poder curtir um pouco. Naquela comemoração de um ano não foi diferente. Ou melhor, em certo sentido foi diferente. Eu não imaginava que ia acontecer como aconteceu. Saímos os dois da minha casa no começo da noite, embonecados, bem vestidos, e fomos para o tal barzinho nos jardins. Há alguns dias Eduardo tinha me dado o seu presente, não conseguia esperar pelo dia. Ele nunca conseguia fazer surpresa, sempre estragava antes. Deu-me um lindo bicho de pelúcia, um macaco que eu tinha achado uma graça, e uma linda corrente de ouro com um pingente muito delicado, de ouro com esmeralda. Tudo acompanhado de cartão, uma belezinha. Naquele ano não tinha dinheiro próprio para comprar presente para Eduardo, então comprei duas camisas com o dinheiro dele mesmo. Eu gostava muito de dar-lhe presentes, nem precisava ser uma data especial. Mas, naquele dia não dava. A noite estava quente. Descemos do carro, caminhamos de mãos dadas até aquele lugarzinho gostoso, bem frequentado, sem bagunça, com uma música agradável. Fizemos planos para o noivado, para o ano que estava vindo, e decidimos que nos casaríamos o quanto antes. Ficamos sonhando e fazendo castelos no ar durante um tempo, embalados pelo vento e pela música. Mas Eduardo voltou à realidade comentando novamente o quanto estava insatisfeito na empresa em que trabalhava. Apesar de ter sido já promovido a supervisor de produto, o salário não compensava tanto. Mas o pior mesmo é que o seu antigo chefe não estava querendo se aposentar de verdade. O cargo era oficial na carteira de trabalho de Eduardo, mas não na prática. Pelo que ele estava enviando currículos para outras empresas. Poxa, se eu ganhasse numa empresa na mesma proporção que ganho dando aulas de Kung Fu, suspirou Eduardo. Ele estava coberto de razão. Isso lá é verdade, menê. Proporcionalmente falando, o Kung Fu compensa bem mais. Se você tivesse muitos alunos e se dedicasse em tempo integral, já imaginou como não seria? Eduardo ficou meio quieto, pensativo. Mas não é uma coisa muito convencional, você sabe, né? Ah! Mas e daí? Por que precisa ser convencional? Por que você não tenta mandar o seu currículo de Kung Fu para grandes academias, Eduardo? Você tem que pensar grande, já parou pra pensar que o seu perfil é perfeito para isso? Você tem um currículo invejável, conquistou títulos, tem anos de experiência. O que mais poderão querer? Além disso, menê é gato, é lindo. Passei a mão de leve no seu rosto. A boa aparência conta quando se trata de público classe A. Comecei a me animar. Então, por que você não tenta? Eduardo parou um pouco para pensar. Seu semblante se iluminava aos poucos, será mesmo que daria certo? Nunca parei para pensar nas grandes redes de academias, essas academias de elite, será que daria certo? Não custa nada você tentar, manda o currículo, nenê. O máximo que pode acontecer é não te aceitarem. Mas não vejo por que não aceitariam. Já imaginou? Seria tão joia pra gente, é tão bom fazer algo de que se gosta muito. Eu sei. Você foi legal comigo naquele impasse de medicina. Eu quero que você tenha também a chance de dar um outro rumo na sua vida. Quem sabe não é por aí. Olha só, já imaginou se você descia aulas na Megatletic Center, por exemplo? Ou na triatlon? Ou na colisão? Em, em? É. Essas academias funcionam mesmo como uma grande empresa, sabia? Os professores têm todos os benefícios trabalhistas, todas as garantias. Vamos fazer assim, eu estou com mais tempo que você. Vou organizar o seu currículo de artes marciais, tá bom? Faça um currículo bem legal, e começamos a distribuir. Aguardamos pra ver no que dá. Poxa, gatinha, legal. É isso aí. E, olha, Eduardo. Vou te dar um conselho construtivo, eu assisti a sua aula teórica lá na academia. É bom, sem dúvida, ter umas aulas teóricas. É um super diferencial. Mas deixe um pouco a desejar em didática. Você tem conteúdo, mas precisa aprender a passar bem este conteúdo. Por que a gente não tenta desenvolver um curso teórico mesmo? Um curso de verdade? Minha cabeça deu voltas diante da ideia inusitada, mas que pareceu tremenda de boa. Eduardo também se entusiasmou logo de cara. Continuamos matraqueando enquanto comíamos, nos contagiando mutuamente com as ideias. Até aí, nada demais. Eram sonhos lícitos, planos plausíveis. A gente procurava dar um rumo ao nosso futuro com as ferramentas que tínhamos nas mãos. Se desse certo, eu não precisaria mais voltar à medicina e Eduardo faria algo totalmente aprazível. Parecia um caminho lógico a seguir. Você podia desenvolver uma apostila direcionada ao curso de Kung Fu. Continuei. De tempos em tempos os alunos teriam as aulas. Continua valendo aquela pequena avaliação teórica para mudar de estágio, como você já está acostumado. Mas eles teriam um bom material de estudo. Podemos também diversificar um pouco, ensinar não somente a história do Kung Fu e das armas, mas também um pouco de fisiologia do esporte, noções de anatomia e nutrição, coisas práticas voltadas para a prática esportiva. Uma coisa bacana de verdade. O que você acha? Diante da nova proposta, Eduardo pareceu animado. Sabe que você tem razão? Isso vai dar todo um diferencial para o meu curso, é algo é difícil de encontrar. Aliás, quem deveria dar essas aulas de fisiologia, anatomia, noções básicas do esporte, dentro do contexto médico, deveria ser você. Inclusive, se eu disser que o curso é supervisionado por uma médica, aí já não sei, nenê. Interrompi. Não gosto muito de me expor na frente. A gente até pode pensar nisso depois, só que vai ser você que vai dar as aulas, a princípio. Mas não tenho nada contra organizar tudo no papel. Quer dizer, montar a apostila. Me passa o material que eu vou organizar as aulas de Kung Fu, tá? Também monto as outras, monto o curso todo e te ensino a parte médica, vai ser legal. Assim arrumo uma boa coisa pra fazer. Ficar olhando para as paredes é que não dá. Tudo bem. Eu tenho um monte de textos, xerox de pedaços de livros, é daí que eu tiro as informações. Sim, ótimo que você tem o material. Mas isso tem que ser mastigado, não adianta passar os textos integrais para os alunos. Eu vou montar as aulas de forma que elas sejam, na verdade, uma espécie de aula resumida, esquematizada apenas. Nada que dispense a sua aula, entendeu? E vou montar umas coisas legais de medicina também. Coisas práticas. Acho que vai ficar muito bom. E quando você oferecer o trabalho nas grandes academias, já pode dizer que você também dá uma parte teórica. Vai fazer a diferença. Pode crer. Ficamos ainda um bom tempo nos deleitando com aquela ideia que tinha nascido ali, do nada. Podia mesmo ser algo bom. Eduardo era um ótimo professor, paciente, interessado, e um ótimo atleta. Tinha tudo para dar certo. Eu ia ajudá-lo no que podia para dar mais certo ainda. Quem sabe no futuro nós não teremos a nossa própria academia? Exclamei. Esse sempre foi o meu sonho. Exclamou Eduardo de volta, realmente animado. Mas não é uma ideia impossível. Já parou para pensar nisso? Você tem tudo o que precisa. E eu sou médica, sem dúvida ajuda. A gente pode conseguir. É. Acho que podemos, sim. Mas tem que ser uma academia diferente, Eduardo. Em outros moldes, com padrões diferentes. Sabe? Um lugar onde as pessoas aprendessem a cuidar da saúde em primeiro lugar, onde fossem informadas de verdade, onde existissem outros cursos paralelos. Até mesmo uma biblioteca. Nos deleitamos naquela ideia. Aquele seria um sonho que caminharia conosco durante um bom tempo. Mas era preciso começar do começo. Eu montaria a apostila. A noite estava sendo agradável, mas lá pelas tantas cansamos de ficar ali. Pagamos a conta e saímos novamente em direção ao carro, abraçados, curtindo a nossa comemoração. Mas ainda estava cedo e eu tinha permissão para ficar fora mais tempo naquele dia. Aquele negócio de horário continuava me irritando. Tinha a sensação de que nunca podia fazer nada. Poxa, está muito cedo para a gente voltar, nenê. Vamos fazer alguma outra coisa. Temos que aproveitar esse dia, não é? Eduardo estava no volante e olhou para mim, Condescendente. E o que você quer fazer, mu? Ah, sei lá. E se a gente fosse em outro barzinho? Vamos fazer um tour de barzinho? Você quer? Eduardo ria. Hum, e por que não? Ele concordou de pronto. Se gatinha quer. Então ganha. Completei. Oba! Oba! É isso aí. E vamos onde? Que tal ali na Praça Pan-Americana? No Senzala? Volta e meia a gente ia lá. Os preços eram acessíveis e o lugar, gostosinho se estivesse calor. As mesinhas eram ao ar livre. Fomos. Estava cheio de gente, faltava até vaga para estacionar perto. Já estava mais tarde, então era hora do ponte mesmo. Caminhamos um pouco, eu estava animadíssima com a perspectiva da academia e queria comemorar. Eduardo, vamos comemorar a nossa ideia. Entramos, conseguimos uma mesa. Pegamos os cardápios. Eu também estava alegríssima por fazer algo diferente. E rebelde. Para os meus padrões. Estava cansada de fazer tudo certo. Ninguém parecia dar muito valor quando eu fazia tudo certo. Agora podiam falar com vontade, me crucificar à vontade, ia fazer errado mesmo. E pronto. O que vai ser? Perguntou o garçom. Uma porção de fritas e coquetel de morango. Eu já tinha bebido um pouquinho no outro barzinho. Mas não estava nem aí. Bebi o meu coquetel rapidinho, depois bebi até o de Eduardo. Aquela sensação hilariante começou a me invadir de novo. E comecei a perder a noção do aceitável. Por isso não ficamos lá muito tempo. Vamos continuar. Falei, decidida. Ao tour de barzinho. Antes de sairmos, Eduardo comprou um terceiro coquetel para a viagem. De cocô. Não demorou nada, nada enxuguei o terceiro coquetel sem dó nenhuma. Quase de uma vez. Me dá um gole? Pediu Eduardo na direção do carro. Muito tarde. E aspirei o canudinho ruidosamente, churrupo. Você já bebeu tudo, Isabela? Meu Deus, mas que rapidez. Ok. Edu. Vamos para outro barzinho. Vamos lá no Pantanal. Olha. Tem certeza? É isso aí. Vamos encher a cara. Eu já estava travada. Exatamente aquela sensação que era boa. Queria prolongá-la ao máximo. Tinha que continuar bebendo. Como eu disse, Eduardo achava que eu precisava extravasar de vez em quando, então nem sequer hesitou. Não fui capaz de descer no Pantanal, um outro lugar que íamos às vezes. Na verdade, nem fazia diferença. Eu já estava tão grogue que fiquei sozinha dentro do carro enquanto ele foi comprar a bebida para mim. E me diverti muito bem, sozinha, colocando a mão no teto do carro e me debruçando sobre o vidro da frente, e achando aquilo tudo muito legal. Ele entrou no carro e eu comentei com ele, fiquei aqui cantando, e pus a mão no teto. Poxa, que legal, hein? Você quer mesmo tomar um porre, né? Quero. É isso aí. O que é que você me trouxe, nenê? Dá aí. Uma caipirinha de vodka. Enxuguei em instantes a tal caipirinha. Então Eduardo achou que eu já tinha bebido bastante, e decretou, bom, vamos indo pra casa, tá? Até lá você já vai estar boa. Quanta ilusão, no meio do caminho a graça acabou. E comecei a sentir um terrível mal-estar. Minha vista estava turva e eu não me sentia bem. Na porta da casa de Eduardo a coisa piorou. Eu sentia muita vontade de ir ao banheiro, mas não conseguia descer para ir até lá. Minhas lembranças ficaram um pouco turvas nesse pedaço, mas Eduardo contou que eu chorava e pedia que ele não fosse embora. Tá tudo assim, ó. E eu mostrava com as duas mãos que estava tudo girando. E eu travei mesmo, falava mole, enrolava a língua. O pior é que comecei a sentir enjoo de estômago. Daí a coisa apagava, minha noção de tempo foi para o espaço. Eduardo já estava sem entender. Eu já tinha bebido outras vezes na mesma proporção sem ter tido aquele revertério. Eu capotava, dormia, acordava, falava bobagens, voltava a dormir. Reclamava do estômago. E assim passou uma hora. Nem me dei conta. Então Eduardo resolveu que tinha que me levar em casa. Mas aí ficava difícil para ele voltar, estava tarde e não haveria mais ônibus. Então pediu ao Roberto, seu irmão, que o acompanhasse até minha casa. Para trazê-lo de volta depois. Lembro-me pouco da viagem. Apenas percebi que, volta e meia, minha cabeça sacolejava pendurada pela janela. Eu abri a janela para você respirar melhor. Achei que ia fazer bem. Comentou Eduardo depois. Você estava travada demais, não achei que fosse acontecer isso. Pensei que ia ser como das outras vezes, que logo você já estava bem de novo. Mas a verdade é que nem eu e nem ele nos lembramos que eu vinha tomando uma medicação forte para dormir naqueles dias. Acho que deu uma potencializada daquelas. Eu não tinha bebido tanto assim. Na porta de minha casa foi outro drama. Eduardo queria que eu descesse, mas era impossível. Eu não consigo, nenê, não consigo. Não consigo, eu me desesperava sempre com aquela voz pastosa. Não dá para levantar. Quero ir ao banheiro. Nisso passou mais quase uma hora, segundo contou Eduardo no dia seguinte. Então ele resolveu me carregar até lá dentro. O Roberto já estava dormindo no seu carro, estacionado em frente. Eduardo teve realmente que me carregar, eu não conseguia dar um passo. Meu corpo parecia feito de chumbo. Minha mãe estava deitada e não apareceu quando entramos na sala e ele me pôs no sofá. Você precisa de um café bem forte. Lembro-me que ouvi Eduardo comentar. Escutei vagamente os barulhos na cozinha, o plim do micro-ondas quando nesse café fortíssimo ficou pronto. Eduardo trouxe e me ajudou a beber uns goles. Estava intragável. O efeito foi imediato. Em segundos vomitei tudo ali mesmo, no sofá e no tapete. O alívio foi instantâneo também, senti-me bem melhor. Mas não deu tempo de mais nada, minha mãe entrou na sala. Meu Deus, mas o que aconteceu? Escutei-a dizer. Eduardo tentou explicar, eu tentei explicar. Acho que comi algo que me fez mal. Tentei parecer o mais normal possível. Missão impossível. Eduardo fez coro ao meu argumento e ela deixou por menos naquele instante. Embora fosse perfeitamente capaz de adivinhar o que estava acontecendo, a julgar pelo adorável cheiro que inundou a sala. Vômito de bebida é realmente adorável. Eduardo tratou de limpar tudo, eu capotei no sofá. Não conseguia abrir os olhos. De vez em quando a consciência aparecia, no meio de uma névoa conseguia vislumbrar Eduardo com um balde, com um pano. Ninguém tentou me colocar na cama, e embora eu estivesse a ponto de estourar de vontade de ir ao banheiro, nem pensei em tentar também. Sentia-me incapaz de mexer um músculo. Dormi ali mesmo até quase o amanhecer. Acordei desesperada de vontade de fazer xixi. Fui. Depois deitei no quartinho dos fundos, meu atual lugar de recolhimento. Há alguns meses a dona da casa ao lado da minha, que estava para alugar, colocou ali uma caseira. Ela tinha uma filha e um cachorro, e berrava com ambos o dia todo. Começava às sete da manhã, de domingo a domingo. E se havia algo que me deixava muitíssimo irritada era ser acordada por ela todos os dias. Como o meu sono vinha extremamente mutilado, tive que me mudar para o quartinho de despejo, no fundo do quintal, numa desesperada tentativa de ter sossego. Realmente dali eu não escutava nada, pena que o local não fosse nada aconchegante. Tinha uma cama, mas muita bagunça em volta. Fiquei por ali até que minha mãe vestiu pesado e comprou uma janela e uma porta anti-ruído. Foi a minha sorte. E eu também dormia com rolhas nos ouvidos. No dia seguinte eu estava cansada e com o estômago ruim, o intestino também. Mas como minha mãe deixou por menos, eu também não liguei muito. Mas fiquei espantada com o acontecido. Eu tinha tomado um porre daqueles. Nunca imaginei que pudesse acontecer comigo.